Nós vamos até Paranaíba porque lá registra mais uma morte causada pela Covid-19. Um idoso de 80 anos é a 41ª vítima da doença no município que segue com alta nos casos de contaminação e internação pelo vírus. Alex Santos. Paranaíba registrou no último sábado a morte de um homem de 80 anos vítima da Covid-19. O idoso estava internado desde o dia 22 de fevereiro e sofria de hipertensão. Com esse novo óbito, Paranaíba registra agora 41 mortes causadas pela Covid-19. E trazendo também as últimas atualizações do Boletim Epidemiológico, Paranaíba tem 1.901 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. O município registrou na segunda-feira 22 novos casos positivos e segue com alta nos registros. Doze casos suspeitos da doença ainda aguardam diagnóstico de exames laboratoriais. Ao todo, 12 pacientes estão internados em tratamento contra a doença com seis pessoas na unidade de terapia intensiva da Santa Casa e seis na ala respiratória. A UTI está com 90% de sua capacidade ocupada. Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico, 89 pessoas estão em isolamento domiciliar, 1.759 receberam diagnóstico de recuperados da doença e 4.438 casos foram descartados.